Quando essa família recebe o diagnóstico da criança com TEA, Brinda, como é essa recepção desse diagnóstico? Como é que elas reagem a essa nova visão, a essa nova interlocução que a gente precisa ter em torno desse processo? Na maioria das vezes, eles entram em estado de luto. Ter um filho diagnosticado com TEA não é um problema, mas a partir de agora eu preciso me dedicar muito mais. Então, a maioria das vezes, eles entendem como luto mesmo, porque muitas vezes, inclusive a gente, quando engravida, a gente não pensa que vai ter um filho que vai precisar de tanta atenção, deve mandar tanto da gente, né? A gente pensa que vai ter um filho, que não vai ter transtorno nenhum, que vai conseguir desenrolar muitas coisas na vida. E quando temos um diagnóstico de TEA, a gente já entende que esse filho precisa de mais atenção minha, né? Então, passa por esse processo de luto, inclusive pelos estigmas que também tem, né? Desse transtorno. Então, receber um diagnóstico da criança, quando a gente dá um diagnóstico pra uma família, né? É toda aquela família ali que precisa estar junto. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer, dizer assim, ó, deixa a criança em casa hoje com outro responsável e vê você pra terapia. A gente precisa acolher as dores desses pais, né? Inclusive, as dúvidas, né? Porque é um transtorno complexo e os pais precisam entender. A gente chama os pais, né, de coterapeutas. A gente faz um pouquinho na sessão, orienta os pais pra que os pais façam em casa. Então, é um processo dolorido, né? Que de fato precisa. É de muita dedicação, né? Tem crianças que, em algumas habilidades, evoluem muito rápido, enquanto que outras precisam de muito mais tempo, né? Alguns levam três meses pra adquirir a habilidade, outras levam um ano e três meses pra adquirir a mesma habilidade. Então, a gente nunca sabe. E a gente precisa sempre desses pais. E o pai, né, os pais barganhados por toda essa emoção do Té é muito mais difícil. Então, a gente, muitas vezes, precisa tratar, né, os pais inicialmente pra que a gente comece o processo, de fato, com a criança. É que é muito importante também, porque só ali nas terapias com os terapeutas, que geralmente não é só um, os pais, eles têm que se integrarem também nesse processo de evolução, né? E a questão da condução, do condicionamento, do comportamento, do estímulo, de tentar fazer tudo bem direitinho é o que vai fazer com que essa criança, ela possa evoluir de alguma forma, né, Brenda? Com certeza. Eu digo sempre aos meus pais, né, aos meus familiares. Olha, o que eu faço aqui é 25%, os outros 75% é com vocês.